Esse é o último vídeo que eu gravo nesse estúdio aqui. Depois de praticamente dois anos gravando aqui, todos os dias, conversando com você diretamente desse estúdio aqui, chegou a hora de fechar mais um ciclo. E eu não tinha divulgado ainda sobre isso, sobre esse processo, não falei o que ia acontecer. Até porque tem muita coisa rolando na minha vida pessoal, principalmente, e é o motivo pelo qual a gente vai fazer essa mudança aqui. E agora que as coisas estão encaminhadas, que eu estou há praticamente uma semana dessa mudança, chegou a hora de abrir para você, para não chegar aí do nada, de repente, em outro lugar e não contar. Sabendo que muitos de vocês que assistem o canal da Ozzy aqui me acompanham por aqui ou nas redes, sabem que eu gosto muito de compartilhar essas mudanças, reviravoltas, transformações, desafios, mostrar que nem sempre tudo está tão certo, nem sempre as coisas vão dar errado. Mas, assim como você tem muitas vezes a capacidade e sente confiança em conversar comigo e me pedir opiniões, conselhos, e eu sempre faço o melhor para poder atender todo mundo, chegou a hora de deixar também aqui a minha mudança, a minha transformação e esse compartilhamento com você. Há praticamente dois anos, isso foi julho de 2020, começo da pandemia, tudo muito incerto, tudo muito maluco acontecendo, a gente decidiu fazer uma transformação muito grande, que foi sair da nossa casa, isso no nível pessoal, no nível familiar, sair do nosso apartamento, e viemos para essa casa aqui. E com essa vinda, veio também o estúdio da Ozzy. Eu vi que não fazia mais sentido a gente alugar um espaço para ter o estúdio, que ficaria muito mais interessante, fazer tudo isso de casa, sendo que eu estava, de fato, trabalhando de casa na maioria do tempo. Então, quando eu vim para cá, por uma decisão familiar, pessoal, eu acabei trazendo também a história da Ozzy para cá. O que você está vendo aqui, nessa bagunça que está aqui atrás de mim, tem muita história. Algumas peças daqui vieram lá do começo da nossa história, lá na nossa sala que a gente tinha, na 716 Norte, quando a gente era uma escola presencial. Talvez alguns pés de mesa aqui, alguns equipamentos, inclusive, já estão comigo e com a Ozzy há muitos anos, e eles vieram para cá. E esse aqui se tornou o meu espaço de criação. E, nossa, eu sou muito grato de poder ter tido acesso a esse espaço aqui, incrível, que, na verdade, era uma garagem, né, que eu adaptei e transformei nesse estúdio. E, assim como eu sempre faço, né, em todos os lugares que eu chego, eu tomo conta do espaço e eu gravei em todos os ângulos possíveis que você imaginar, em todos os cenários possíveis aqui dentro desse estúdio. eu gravei, explorei, criei, e conheço cada cantinho e cada problema também que a gente tem, até uma infiltração que rola bem aqui em cima de onde eu estou no canto aqui nesse momento. Mas, chegou o momento de uma mudança, chegou o momento de uma outra transformação que veio no nível pessoal e, queira ou não, ela acaba levando também o nosso conteúdo, né, o meu conteúdo, o conteúdo da Ozi, para outro espaço, para outro lugar, né, e para outras histórias. O novo estúdio, o novo espaço, ainda não está nada pronto, pelo contrário, está zerado. e eu vou poder revelar isso na sequência, eu vou me mudar ainda essa semana e aos poucos você vai poder acompanhar essa nova construção, esse novo momento também, que possivelmente vai acabar marcando um novo momento de geração de conteúdo aqui, um novo momento de compartilhamento e eu quero trazer o máximo que eu puder para você, né, e poder mostrar o que eu ando fazendo, o que eu ando aprontando por aí. Mas, hoje eu estou fazendo um vídeo de despedida e de... é até difícil, né, que dá... Dá um... um nó na garganta. que eu não achei que ia acontecer. Mas que... Enfim, né, toda mudança, ela deixa rastros. rastros bons do que vem pela frente, mas também saudade, né? Como foi bom durante esses dois anos poder literalmente me comunicar com o mundo a partir daqui, a partir desse espaço aqui, né, de... um lugar incrível que... dá direto para uma mata. Eu abri a minha janela aqui, né, e poder estar nesse espaço aqui é sensacional. e foi muito bom tudo o que aconteceu aqui, todas as lives que eu fiz, todos os vídeos que eu gravei, as pessoas que passaram por aqui, né, não foram tantos quanto eu gostaria, afinal, né, por essa questão do distanciamento, a gente teve que segurar bastante coisa, mas eu sinto que agora vem uma nova fase, e uma fase muito boa, muito boa. eu fico emocionado porque dá saudade, mas na verdade, cara, vai vir algo muito melhor no fim das contas. É muito doido como a nossa vida ela se alinha, saca? E ela pega e te dá um direcionamento. A gente vai para uma casa ainda, tá? Não estou pronto para voltar para o apartamento, e sim, dentro dessa casa tem um espaço que vai ser o meu estúdio, ele é um pouco menor do que esse aqui, mas isso é até bom porque vai ser também um ambiente mais controlado, tem, enfim, muitas coisas boas para virem por aí. Só que eu resolvi fazer esse vídeo de coração aberto mesmo para compartilhar um pouco do que eu sinto em relação a isso. Eu estou em um momento de extrema pressão, poxa, com um filho pequeno, com um bebê de um mês, com tudo isso aqui para organizar, está um caos, mas é muito doido, cara, quando a gente se abre para as mudanças, quanta coisa boa vem, quanta energia boa vem também, sabe? Foi muito incrível quando eu vim para cá, sério, foi uma sensação absurda de liberdade, de transformação, mas vai ser tão incrível quanto, ou talvez mais ainda, enfim, eu estou doido para compartilhar, mas eu ainda não posso, não estou no novo espaço para poder mostrar, em breve eu vou poder mostrar para você, mas tem muita coisa boa acontecendo, e já está acontecendo, na verdade, na nossa vida familiar aqui, e eu estou ansioso, sabe, é um pouco angustiado de falar, caraca, eu tenho que levar tudo isso para lá, mas ao mesmo tempo ansioso para poder ter esse novo momento, sacou? Essa nova vivência, montar um espaço do zero, literalmente do zero, e cara, quero montar um cenário diferente, quero, estou buscando um setup diferente, inclusive, não dos equipamentos em si, mas de mesa, cadeira, vai, vai, vai dar uma mudada nesse sentido também, e eu quero poder compartilhar também como é que está sendo esse momento aí, e aí eu quero aproveitar essa reflexão aqui, esse momento, para te deixar essa mensagem, que as mudanças elas vêm, e por mais que tenham momentos difíceis, e que sejam cansativos, e que sejam pesadas muitas vezes, elas vêm para o bem, sacou? Eu acredito muito que a nossa vida é feita de ciclos, e durante esse ciclo que eu estive aqui, junto com você, nesse espaço, que viveu muita coisa junto comigo, foi muito incrível, ainda está sendo, esse último momento aqui, mas agora vem um novo ciclo, uma nova história, outros compartilhamentos, outras coisas boas para acontecer, e eu fico muito grato de poder ter você aí comigo, me acompanhando, e eu sei que também torcendo por mim, torcendo para que esse espaço seja incrível, e para que eu possa trazer ainda mais conteúdos, informações, o que eu puder trazer aqui, você sabe que meu comprometimento é esse, e eu resolvi fazer esse vídeo de coração aberto para falar, mudar é bom, mudar dá trabalho, mas mudar gera movimento, mudar traz renovação, e agora chegou a hora de ir para esse novo lugar e começar a contar novas histórias, e o meu convite é para que você esteja comigo, me acompanhe nesse processo, que eu vou trazer o que eu puder, para poder te ajudar, para poder contribuir, para poder contar essa história também, compartilhar essa história, e é isso, meu último vídeo gravado aqui nesse espaço, que jornada, mas agora começa a outra, a gente se vê em um outro lugar, tchau, tchau. Tchau, tchau.